Quero deixar a palavra em vocês, ela que é a nossa queridíssima desde sempre já, candidata mozaquíssima e prefeita Magdal. Aplausos para ela, por favor! Boa noite a todos. Boa noite para as mulheres. Boa noite a todos. Nesse tempo que a gente vem convivendo, e eu posso garantir para vocês uma coisa. Realmente, o que a gente vive hoje é uma política de transformação. É tudo que eu sonhei dentro da política. Eu falei com o Zé que quando a gente sai na rua de bicicleta, que a gente sai na rua falando com as pessoas, essa é a minha visão de política. Às vezes as pessoas falam, olha, mas não pode falar, não pode sair, não pode aglomerar. Mas isso aqui é que é política. Quando o Zé me convidou para vir com ele, quando nós confessamos, eu garoto para vocês uma coisa. Todos eles passaram por mim para me convidar, para vir com o vício. E a única pessoa que me convenceu, que me provou que era realmente uma pessoa capaz de governar o carro frio e de me colocar ao seu lado para fazer parte disso, foi o Zé Bonifácio. Hoje, nas minhas caminhadas, eu encontrei uma senhora e ela falou para mim, lá em Itarroides, Magdala, poxa vida, mas você desistiu de vir candidata à prefeita? Você não vai mais ser a nossa prefeita. Eu falei, não, engano da senhora. Eu vou continuar sendo sim, porque o Zé, ele me provou que ele vai dar voz, vai dar vez, vai empoderar as mulheres. Senão, eu não estaria aqui falando para vocês hoje. E eu disse para ela o seguinte, a minha aliança, a minha adesão a essa aliança do bem, ela se deu exatamente quando nós percebemos que nós precisaríamos dessa aliança do bem para que o mal não se sente aquela cadeira da prefeitura. E isso, gente, quando eu tive a certeza disso, eu não hesitei um minuto em participar dessa aliança. O Zé sempre olha muito nas reuniões, assim, e ele fala, olha, tem muita mulher. E eu estou olhando hoje, tem bacana, eu acho que tem meio a meio, né, Zé? Então, aqui está 50, né, eu acho que é 50% homem, 50% de mulheres. E eu estar aqui hoje, gente, representando as mulheres é uma responsabilidade muito grande. Eu falo com o Zé o seguinte, eu sou pequenininha, mas eu sou brava. Ele vai cumprir com tudo o que ele combinou. Mulheres, 50% no primeiro e no segundo escalão. Tudo isso ele fala em todas as nossas reuniões, em todos os discursos dele. Então, o Zé é a pessoa que vai realmente olhar pelas mulheres. E é por isso que eu estou aqui hoje, gente. Vou cobrar, nós vamos cobrar. A Magdala, ela é uma pessoa que ela nunca esteve inserida nesse cenário político. E ela, eu não vou realmente para fazer a diferença. E eu jamais estaria aqui, colocando o meu rosto, garantindo para as pessoas um bom governo, se eu não tivesse certeza da pessoa que eu coloquei ao lado. Então, assim, de agora em diante, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, porque o bem, ele tem que prevalecer. A gente precisa, assim, estender esse 12 por todo o município de Caldeira. Por toda a periferia, por todas as comunidades, por todo o nosso município. Então, gente, eu conto com vocês, convido vocês a se levantarem também e fazerem parte dessa aliança, dessa aliança do bem. Porque nós somos a transformação. Só nós podemos realmente mudar. Então, nós precisamos nos levantar e caminhar juntos. Nós não podemos nos lembrar amanhã que nós poderíamos ter feito hoje. Porque nós somos a mudança. Então, vamos juntos. É 12, no dia 15 de novembro. Muito obrigada.